É o DJ S original porra, o peão da putaria Esse é o Tubarão ZS, devorador de pico Vem novinha assim com o Fê Hoje você vai sentar a lote toda Segura esse soco no peito Hoje você vai sentar a lote toda Hoje você vai sentar a lote toda Toda, toda, toda Hoje você vai sentar a lote 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 toda De dia ou de noite, aonde você está? Opa! Você NÃO É O VAR Hoje você vai sentar a noite toda Vou te catucar Vou te catucar De dia ou de noite Aonde você está? Vou te catucar Opa! Opa! Você não é o palco O que é isso, meu filho? Calma Parou, parou, parou Parou, parou